Lá no escurinho, lá no escurinho vai rolar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Vai rolar, a gente tá naquela de se olhar, se olhar Eu olho de cá e ela olha de lá A galera já viu que tá pintando um clima Vai rolar, já dei um sinal e ela entendeu Eu escolhi ela e ela me escolheu Agora é só deixar a noite nos levar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Lá no escurinho Lá no escurinho vai rolar Lá no escurinho vai rolar Vai rolar, a gente tá naquela de se olhar, se olhar Eu olho de cá e ela olha de lá A galera já viu que tá pintando um clima Vai rolar, já dei um sinal e ela entendeu Eu escolhi ela e ela me escolheu Eu escolhi ela e ela me escolheu Agora é só deixar a noite nos levar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Lá no escurinho Lá no escurinho vai rolar